Estamos aqui na Visótica, em São José dos Campos. Estou aqui com o Sérgio e hoje nós vamos falar de um assunto especial, proteção para os olhos, né? Sim, exatamente. É as novas lentes Transitions que já estão à disposição aqui na Visótica. Olha só, seu olho precisa de proteção. Tem uma diferença entre fotossensível e fotocromática, né? Exatamente. A fotossensível, que é a Transition, ela escurece com a intensidade de ultravioleta. Então, quando você sair em um ambiente com irradiação ultravioleta, os seus olhos, as lentes vão escurecer. Então, essa é a grande vantagem da Transition. Ela te protege contra os raios ultravioleta. Olha só que bacana. Então, vem aqui para a Visótica, conferir e levar a sua lente Transitions e você vai ficar protegido, né? Vale a pena. E também tem promoção especial, óculos de sol, a partir de R$ 59,00. Além de tudo, qualidade no atendimento e aqui armações lindas, né? Para a pessoa escolher, tem vontade. Exatamente. A coleção 2017 já chegou, já estamos vendendo. Só você vir aqui e escolher os novos modelos de 2017. Para ficar na moda mais bonita e ainda, fica aqui na Avenida Andrômeda, número 1600. 1600. E tem algum ponto de referência? Olha, aqui é em frente às lojas americanas. E o telefone? 39330510. É só vir para cá. Está esperando o quê? Visótica. Vem você também.